O Pai é o Deus do céu, o Pai é o Deus do céu, e paz aos homens da terra. Meu Deus amado. Bem-vindos, senhora, a vossa bênção, o poder da igreja, o universo sagrado e o digno de Deus do céu, e que os venhos de Deus que vieram e se reuniram, desculpando a vossa palavra e participando nos vossos mistérios, vim com a presença de Jesus Cristo, que foi o meu que lhes está presente com o ex-missão de seu nome. Eu me quero ver o que tem gosto e a bondade dos pequenos cristãos. Amém. Leitura do livro de Néstor e de todos os que eram capazes de cumprir em Deus. Era o primeiro dia do século X. Desde manhãzinha até o meio-dia, fez a leitura do livro. No ar fronteio à porta das águas, diante de homens e mulheres, e de todos os que eram capazes de cumprir em Deus. Todo o povo prestava atenção à leitura do livro da lei. Éstras o escreve em estado de fé, num estado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Éstras abriu o livro à vista de todos. E quando o abriu, todos se levantaram. Éstras bendisse o Senhor, o grão de Deus. Todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Amém. Amém. E pelos tratos de rosto por terra, adoraram-me o Senhor. Os levitas iam lendo o livro da lei de Deus, de maneira distinta e explicando o sentido de modo que todos entendiam a lei de Deus. Então, Noemias, o governador, e Éstras, o sacerdote que me escreveu, vêm como os levitas que ensinavam o povo. Disseram a toda a gente, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos afrejais nem chureis. É que o povo me deixe chorar, ao escutar as palavras da lua. Depois Noemias as notou, e comeu carne gorda do lado de vidas boas. E a quem a preparou, mandaram-se reunião. Este dia é consagrado ao Nosso Senhor. Não vos afrejais, portanto, que a alegria do Senhor é a vossa força. Falamos do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a vossa força. 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 A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. A lei do Senhor é perfeita, ela me comporta a minha alma, o testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria adorci-se. É que o templo de Deus é santo e esse templo são os vós. Palavra de Deus. Graças a Deus. As pessoas que é o Filho do Homem, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus replicou-lhes, e quem dizeis vós que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, és feliz Simão, o Filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu também te digo a ti, tu és Pedro, e sobre esta pedra te ficarei a minha igreja, e as forças do inferno não levarão a melhor contra ela. Dar-lhe-ei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor Pai dos Goiás. Senhor Turbo macht um granado, holds a tantas autoridades, queridos padres, amados irmãos, depois da deliveringidade a Deus, a minha palavra de agradecimento por este ato tão importante, Então, quero também renovar-vos a vós, ao vosso parque, à comissão provadora nesta Igreja e a todos vós, este dia e por esta hora, e pela obra que as vantagens, que durará, se vos quiser, uns séculos. Há quase 15 anos, que ele vai mudando por esta Igreja. Foram uma batalha de muitos dias, de muitos anos, até que chegasse esta hora, que se propensam que puder, já que celebradas a Eucaristia, que é certo, o próprio estive aqui várias vezes também, uma delas até com a imagem da Virgem da Nossa Senhora. E sempre adivinei o vosso espanso, a vossa persistência, a hermosa persistência, um espírito de sacrifício, para que esta Igreja faça bem, e pudéssemos viver esta hora. Deixo-nos aqui, ao vosso parque, à comissão, que se viria-me lá de Iaia, ser muito, sempre que nós é muito interessado, sermos generosamente dedicado, e tantos outros, ao povo desta terra. Não esquece também, a ajuda preciosa, que as entidades públicas e particulares, foi recebida, para que pudesseis levar a ti esta bela obra. Parabéns a todos vós, graças a Deus. Uma igreja... Os filhos levantam-se todos essas igrejas, que só o sismo dos outros doas, Antágue, a postos de tantas outras. E os dois levantam-se tão todas as igrejas. Uma igreja nova, assim bem-vinda, que representa um ato de desnovidade, um ato de Pé, Uma hora de muita esperança Pais, parabéns também por isso É que uma igreja fala de Deus É a casa de Deus Aqui, a vida do Senhor Morada de Deus em duas horas Aqui, dá ele audiência ao seu povo Deus que está em todo lugar Está de um modo especial E quando tem o Santíssimo Sacramento De modo especialíssimo Em cada igreja Por isso, São Paulo dizia Também nós, os batizados Somos tal como ódio e somos de facto Entre os de Deus Igreja de Deus para respeitar Porque quem não encha o tempo de Deus Deus o despedirá Uma igreja é um lugar especial de oração Sem todo lado devemos rezar Sem todo lado devemos enrolar o pensamento a Deus Há lugares onde o modo especial Nos encontramos com Deus Uma igreja é assim Ela fala-nos também do transcendente A ponta para o céu A ponta para a eternidade É um livro aberto Em cada dia que passa Uma igreja A dizer Nós vimos a Deus E vamos para Deus Não temos em nós A razão de ser Nós vimos a Deus Não temos em nós O nosso fim O nosso fim é Deus Vamos encontrá-lo Vamos encontrá-lo de modo especial Em cada igreja Mas A igreja A ponta Para a brevidade da vida humana E a ponta Para a eternidade Que não tem fim Onde Deus nos espera Deus que nos ama Deus que é nosso pai Deus que quer A nossa felicidade Deus que nos espera lá Na eternidade A igreja aponta Para a eternidade A igreja aponta para alguém que nos ama Que por nós Que os homens Por nós Dorme o sangue E a mão A cruz Este é o aniversário De toda a igreja Esta é a garantia Da nossa salvação Temporal E eterna É aquele que Depois do sacrário Ou do altar Quando na hora da missa Está aqui conhecendo Vá com paz Por ti 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 Abro esta igreja Para que venhas ter comigo Acredites no meu amor Uma igreja Uma missão de cada dia Missão para todos Saibamos Estimá-la Saibamos colaborar Para ela Saibamos marcar presença De recolhimento De oração De participação Na missa Ao do mundo Que ninguém falte Ninguém falte De aqui Ou nos lá De baixo Da sua igreja Que é Coróquia Também É que Cada igreja Que foi Dito Também Simboliza A igreja O povo de Deus E o corpo De Cristo De muitas pedras De muitos tijolos De muitos blocos De cimento Temos este templo A representar Também Os cristãos Que pelo batismo Se enxergam em Cristo Para participarem Pelo batismo Da vida divina E assim Deus pensou na vida Que usou a todos Em Cristo Que usou a todos A todos A igreja De Cristo